Eu tento não dar na cara, mas na cara tá escrito Tem saudade no meu olho, sentimento no sorriso E dessa parte é tão pouco sentimento Mas se eu te neco, chego em casa e me arrependo Vontade bate, perca vergonha na cara Melhor ser um momento do que não ser nada Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamos, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que você faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamos, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais É até abuso de poder Esse amor gostoso que você faz Manda quem gosta menos Obedece quem gosta mais Sinta a vibe diferente No repertório de alta qualidade Aqui é o DJ Leandro Cabo Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais É até abuso de alta qualidade Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Eu dispenso esquemas pra te ver Com seu vamos, como é que não vai? Manda quem gosta menos Obedece quem gosta menos Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais Obedece quem gosta mais O amor escorre em olho Minha cama cansou de ouvir E até nunca mais Meu coração cansou de tanto faz Tanto faz gostoso Tanto faz saudade Tanto faz sofrer Mas eu saio, eu bebo No primeiro beijo eu caio Eu durmo sonhando Amando e amanheço de novo No antário Tio Sou besta sexual Sinto atração por quem me faz de besta E me deixa mal Sou besta sexual Eu tenho fetiche em dizer te amo Pra quem só para tchau Sou besta sexual Sinto atração por quem me faz de besta E me deixa mal Sou besta sexual Eu tenho fetiche em dizer te amo Pra quem só para tchau Pra quem só para tchau Isso não é normal Mas eu saio, eu bebo No primeiro beijo eu caio Eu durmo sonhando, amando E amanheço de novo, otário Sou benção sexual Sinto atração por quem me faz de besta E me deixa mal Sou benção sexual Eu tenho fetiche em dizer te amo Pra quem só fala tchau Sou benção sexual Sinto atração por quem me faz de besta E me deixa mal Sou benção sexual Eu tenho fetiche em dizer te amo Pra quem só fala tchau Isso não é normal Um besta sexual Se alguém tiver um carregador, pelo amor de Deus Empresta pra mim, eu vou explicar Rai Lux Oh, teu, 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 teu E eu só sobrevivendo Não ligando, mas querendo Leandro Cabuloso Não sei se eu fico de boa Ou ligo pra essa pessoa Que atende e chama E quando apaga a chama nem me atende E faz pouco caso Com o nosso caso Oh, alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou Beijei não ajudou Fui pedir pra voltar A bateria acabou Alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou Beijei não ajudou Fui pedir pra voltar A bateria acabou Bem na hora acabou Meu celular tá quase morrendo 3% E eu só sobrevivendo Não ligando Mas querendo Não sei se eu fico de boa Ou ligo pra essa pessoa Que atende e chama E quando apaga a chama Nem me atende E faz pouco caso Com o nosso caso Oh, alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou Beijei não ajudou Fui pedir pra voltar A bateria acabou Alguém aí me empresta um carregador Porque tá foda carregar sozinho essa dor Bebi não ajudou Beijei não ajudou Fui pedir pra voltar A bateria acabou A bateria acabou Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta Nem vai despar Leandro Cabuloso Ah, se aquela pisa no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O corpo dela é uma delícia Só eu sei Ai, que raiva tenho da minha boca Que insiste em beijar na boca De quem não presta Nem vai prestar Ah, se aquela pisa no meu coração Mas toda vez dá um chá de colchão Sabe por que eu deixo ela me usar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas Compensa a rezar O beijo dela é uma delícia O corpo dela é uma pancada Com peça iludida Compensa as bebidas, compensa a resaca Que pancada, bebê Saudade de quando a minha boca não conhece a sua Saudade de quando eu deixava o olho e não te enxergava nua Existia um eu antes do quarto seu Que desapareceu Que desapareceu depois do seu adeus Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Chora bebê Chora bebê Existia um eu antes do quarto seu Devolve o meu suor, devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Devolve você que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve por favor aquela arrepiada Que eu não peço mais nada Devolve o meu suor, devolve a minha pegada Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve o tesão que esqueci na sua casa Devolve o tesão que esqueci na sua casa Quem gostou faz barulho e bebezada Obrigado É nesses dias chuvosos Que a saudade pinga do olho com força É o DJ Leandro Cabuloso Sem previsão de volta E volta e meia eu saí pra rua Pros botecos tomar um arrumos rolo pro lar Mas tô cansado de tirar E essa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo Pra superar o seu perfeito Me dói só de imaginar Que pior ainda pode ficar Jorge Matheus! Vai que se arruma outro Que tenha lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo Pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor De janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros Esses caras são ligeiros Vai que se arruma outro Que tenha lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo Pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros Esses caras são ligeiros E volta em meia eu saio pra rua Pro dutec tomar um arrumos rolo pro lar Mas tô cansado de tirar E essa íntima só por tirar Difícil é encontrar um beijo Pra superar o seu perfeito E não é só de imaginar Que pior ainda pode ficar Vai que se arruma outro Que tenha lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo Pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor De janeiro a janeiro De janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros Esses caras são ligeiros Vai que se arruma outro Que tenha lábvia no beijo Que te faz tremer o corpo Pra acabar de lascar mesmo Vai que lhe promete amor De janeiro a janeiro Pra roubar a ex dos outros Esses caras são ligeiros Pra roubar a ex dos outros Esses caras são ligeiros Felipe Araújo Fred Fabrício e Jorge Maté Essa flor me enganou, viu? É de Brasco Fui só um troféu pra você Fingiu fazer por merecer Uma flor é pra você A mais bela do buquê Palavras artificiais Valores superficiais Demorei pra perceber A verdade sobre você E o amor desmanchou Espalhou no chão Pedraços quebrados Do meu coração Nem se um soror Sua cor desbordou Olhando de longe é tão linda Mas me diz O que me encantou Depois matou Meu amor Nem me quer Não me quis Com o seu perfume Você me enganou Foi tudo falso Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico E o amor desmanchou E o amor desmanchou Espalhou no chão Pedaços quebrados Do meu coração Nem espinho sobrou Sua cor desbordou Olhando de longe é tão linda Mas me diz Porque me encantou Depois matou Meu amor Vem me quer Mal me quis Com o seu perfume Você me enganou Foi tudo falso Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico Foi vista na primavera Mas na verdade era Flor de plástico Cuidado com essas flores Que você vê por aí Vamos, gente Aí, ó Cama, quarto E só Hylux Hylux Lanço bagunçado E a cabeça Tá pior Esquecido Combinado Cama, quarto E só Nunca fica pro café Vai embora Mais cedo Mas já tá Tá com medo Tá com medo Que não é segredo Tá com medo de virar amor Nosso amor Nosso amor Mas já virou Tá com medo Tá com medo de virar amor Nosso amor Mas já virou Você tá amando Você tá amando Confessa Só que não tá pronta A pressa Confessa Você tá amando Confessa Só que não tá pronta A pressa Confessa Tá com medo de virar amor Sinta a vibe Diferente No repertório De alta qualidade Aqui É o DJ Leandro Cabuloso Papai Nunca fica pro café Vai embora Mais cedo Mas já tá Gostando Tá Que não é segredo Vamos lá Tá com medo De virar amor Nosso amor Mas já virou Tá com medo De virar amor Nosso amor Mas já virou Você tá amando Confessa Só que não tá pronta A pressa Confessa Você tá amando Confessa Só que não tá pronta A pressa Confessa Tá com medo De virar amor Nosso amor Mas já virou Tá com medo De virar amor Nosso amor Mas já virou E aí, você tá amando, confessa Só que não tá pronta pra essa conversa Você tá amando, confessa Só que não tá pronta pra essa conversa Tá com medo de virar amor E você faz barulho, aê, Goiá Embaixadora, Matheus e Cauã Gustavo Lima, vamos assim Descei uma gaveta reservada pra guarda Seus esquisitos Quando cê vai lembrar Leandro Cabuloso Ou fica ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O pouco aqui me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um baluco Menos um baluco na noite Eu era o mala Eu era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um baluco Dos porta-malas Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Menos três maluco Na noite Menos um maluco Na noite Na noite Eu sei que foi o nosso fim E já não sente mais nada por mim E também sei que você vai sair Pra beber pra dançar com as amigas E se divertir E provavelmente Alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos É nessa hora a parte que eu sumo Só te faço um pedido A cidade é pequena E cê sabe que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência Não beija ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência Não beija ninguém E provavelmente Alguém vai chegar junto Com segundas intenções no assunto Se apaixonar em questão de segundos E nessa hora é a parte que eu susto Só te faço um pedido Só te faço um pedido A cidade é pequena E cê sabe que aqui eu sou cheio de amigos Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Eu vou virar amigo de qualquer estranho Pra prender sua boca Até eu ficar bem De preferência Não beija ninguém Só não beija fulano E nem beija ciclano Pra prender sua boca Eu vou virar amigo de qualquer estranho Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência Não beija ninguém Não beija ninguém Até eu ficar bem Até eu ficar bem De preferência Não beija ninguém Até eu ficar bem Matheus e Cauã Manilu Muito obrigado Alô, alô, Mineiro Pega! Foi demais estar com vocês, gente Ei! A culpa é minha Não é sua Ai, Lux! Meu Deus! Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto Se eu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei Gostei Queria mais Te esperei Fiquei no bar Vem, vem, vem Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O poder e o poder É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, amo eu vou correndo Eu vou correndo Que delícia a gente tá com você Brigado! Alô, Pedro Lisute! Sinta a vibe diferente No repertório de alta qualidade Você não me deve desculpar Sim, Leandro Cabuloso E eu que misturei as coisas Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui de coração aberto se eu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Quem nunca? Eu beijei Gostei Queria mais Te esperei Ei! Fiquei no barco Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento Mas se me falaram, mano, eu quero ouvir vocês Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva A razão da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Amor da minha raiva Amor da minha espinhaiada O motivo do meu sofrimento O motivo do meu sofrimento É a certeza que eu te amo e não te tenho Se me falaram, mano, eu vou correndo Eu vou correndo Isso tudo, se não fosse você, nada seria possível Boa noite, Mineiro! 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 Eu vou sair hoje Pra sair numa escola Espremer seu ciúme Pra ver se seu olho esconde Vou colar nas voar Os barzinhos comuns Buscando o que se odeia Aonde tem sete pra um Saí pra fazer uma cena Entrei no peço Entrei no peço O personagem demais E aquele cara Alagado Enferrujado nos papo Deixou uma saudade Pra trás Eu te esqueci Eu te esqueci Eu te esqueci Sem querer Era pra te passar raiva Passou da minha língua e foi pro coração Sem ouvir Eu te esqueci Sem querer Eu te esqueci Eu te esqueci A lágrima A lágrima não vai voltar Pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar As noites que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pegue seu pedido De desculpas E some A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe E mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua A lágrima não vai voltar Pra dentro do meu olho Se eu te perdoar Eu não vou desvirar As noites que eu virei chorando Se eu te aceitar Então pegue seu pedido De desculpas E some daqui A tentativa de ficar perto de mim Você leva pra longe Que mexe só com o que você sabe Que é deixar pessoas na saudade E relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus rolos E depois, ó, rua, rua Cadê a foto de vocês com a legenda de testão? Leandro Cabuloso Cadê o nome dele? Nasfábio do lado de um coração Rai Lux Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Escuta aí o barulho do foguete Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que a dura pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Se eu tá aí Responde o que eu te perguntar Sinta a vibe diferente No repertório de alta qualidade Aqui é o DJ Leandro Cabuloso Papai Onde cê quer chegar Com a minha Menina Ai 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 Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar Pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu caguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome Cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser bem vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia cê vai me entender Um dia cê vai me entender Um dia cê vai ser Mais Não me leve a mal Eu já estive em seu lugar Eu já estive em seu lugar E pra conquistar a mãe dela Meu sogro também Me viu caguejar Só quero o melhor pra ela Eu não sou seu inimigo Se você trata bem minha princesa Talvez até tome cerveja Talvez até tome cerveja comigo Rapaz Tô te dando o meu mundo Cuidado com o que você faz Trata ela como ela merece Que você vai ser Bem-vindo aqui Nessa família Eu quero é ganhar mais um filho E não perder a filha Se você ama ela me promete Que pode até faltar dinheiro Mas não vai faltar amor Que a minha garotinha Nunca vai conhecer a dor Sei que parece exagerado Mas um dia cê vai me entender Um dia cê vai ser Pai Um dia cê vai ser Pai Pai motto